Escola Pituxinha e Colégio Dinâmico apresentam Vidas que Vencem. Quando Danilo, Talita, Scarlet, Talissa chegaram para seu primeiro dia de aula, eles e todos os seus coleguinhas foram recebidos com a atenção e o carinho natural da Pituxinha. Métodos modernos aliados à formação do caráter levam nossos alunos a serem vitoriosos em todos os seus planos. Parabenizamos a todos pela aprovação nas principais faculdades do país. Escola Pituxinha e Colégio Dinâmico. Educação levada a sério.